Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a multiplicação e a divisão por 10, 100 ou 1.000. Se você quer aprender a resolver esse tipo de continha, vem aqui que eu vou te ensinar. Pra fazer multiplicação ou divisão por 10, 100, 1.000, mas também vai, gente, 10.000, 100.000, 1.000.000 e por aí vai, a gente não precisa fazer nenhuma continha. Isso mesmo, não precisa de cálculo. A gente só precisa deslocar a vírgula. A única coisa que a gente faz é mudar a vírgula de lugar. E aí, quando a gente está fazendo a multiplicação, a nossa vírgula vai para a direita. Então, a vírgula vai andar pra cá, ó, pra direita. Quando a gente faz a divisão, a vírgula vai deslocar para a esquerda. Então, a vírgula vai voltar. Então, o que a gente costuma falar? Pra multiplicar, a vírgula anda pra frente. Pra dividir, a gente volta com a vírgula, tá? Então, divisão, esquerda. Multiplicação, a vírgula vai para a direita. E aí, eu coloquei aqui, gente, os mesmos números, a mesma continha. A única diferença é que de cá a gente multiplica, de cá divide. Pra você ver direitinho a diferença entre um e outro. Então, vamos começar a resolver agora. Primeiro exemplo, então, eu tenho 40 vezes 10. Michelle, ela já começou bem. Porque se eu tenho que deslocar a vírgula, o 40 não tem vírgula, o que a gente faz? Nesse caso, tem duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, quando a gente multiplica um número natural, aqui a gente tem números decimais, são números racionais. Mas aqui eu tenho um número que é natural. Para multiplicar um número assim por 10, a gente acrescenta um zero. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui 40, eu continuo com 40. O 10 tem um zero. Eu venho aqui e acrescento um zero. Então, quando a gente tem um número natural e está multiplicando por 10, eu acrescento um zero. Agora, eu diria o que acontece quando tem o mesmo número dividido por 10. Se ali eu acrescentei esse zero no final, aqui eu tenho 40, certo? Como o meu 10 tem um zero, eu vou tirar um zero. Ali eu acrescento, aqui eu tiro. Então, aqui a resposta é o quê? 4. É a mesma coisa de vir aqui e fazer o quê? Cortar os dois zeros. Tá bom, Michelle, essa é a primeira maneira, mas você falou que é para deslocar a vírgula. A gente pode, sim, deslocar a vírgula. A vírgula do número, seguinte, uma dica para você não esquecer mais. Você lê o número inteiro, depois a vírgula está lá. Então, eu tenho 40. Então, é 40 vírgula. A vírgula está escondida aqui, depois do 40. Se eu tenho que deslocar para a direita e o 10 tem um zero, eu preciso deslocar um número para a direita. Mas não tem número, Michelle. O que a gente faz? Eu acrescento um zero. E aí, quando essa vírgula desloca para lá, ela pula para lá, essa vírgula daqui some, porque eu andei com ela, né? E ela vai passar para lá. E aí, vai ficar 400 vírgula. Mais um número que termina em vírgula, eu posso tirar essa vírgula. Da mesma forma que aqui não tinha vírgula, eu coloquei. Se tem a vírgula, eu posso tirar. E aí, fica o quê? O 400, que é a mesma coisa. De cá. Se está dividindo, eu tenho que deslocar uma vírgula para a esquerda. A vírgula do 40, a gente já sabe. Está aqui. Então, eu preciso voltar com essa vírgula um número. Então, voltando um número, eu tenho que voltar esse zero. Então, daqui a vírgula pula para cá. Então, essa vírgula daqui, ela some. Vai ficar o quê? 4,0. E o que é 4,0? É a mesma coisa que 4. Quando a gente fala em 4 reais, eu posso falar só apenas o 4, eu posso colocar 4,00. É o mesmo valor. Então, quando você termina aqui com o vírgula e o zero, você pode tirar. Então, está aí duas maneiras de a gente resolver a mesma questão. Se o número é natural, você acrescenta zeros aqui, você tira zeros de cá. Ou anda com a vírgula. Vamos agora para o segundo exemplo. 6,8 vezes 10. Deixa eu ver aqui para ficar mais fácil a gente apagar. 6,8 vezes 10, o que vai ficar? Eu estou multiplicando por 10. O 10 tem um zero. Significa que eu tenho que deslocar um número. Para a direita ou para a esquerda? Na multiplicação, para a direita. Então, essa vírgula que está aqui, ela tem que pular um número para a direita. Então, ela vai pular quem? Ela vai pular esse 8. Então, daqui, ela vai andar para cá. Aqui, a vírgula some. O que vai ficar? 68 vírgula, certo? Mas a gente já aprendeu que eu não preciso dessa vírgula aqui no final. Basta apenas colocar o quê? 68. Você já pode colocar o 68 direto, tá bom? Ali. Se eu estivesse dividindo esse número por 10, eu ia fazer o quê? Também deslocar um número só aqui para a esquerda. Então, eu estou aqui com a vírgula, ela tem que pular um número para a esquerda. Então, aqui, pulou o 8, que foi para a direita. Aqui, ela vai pular quem? O 6, que é para a esquerda. E a minha vírgula fica de cá. Como não tem número... Você apaga aqui? Como não tem número, que começa com a vírgula, com essa vírgula aqui, foi embora. Fiquei vírgula 68. Não tem número que começa com a vírgula. Se fosse no final, a gente poderia tirar. Mas, no começo, eu estou querendo dizer que esse é um número decimal. Eu preciso o quê? Colocar um zero antes. Colocando um zero antes, vai ficar o quê? 0,68. Então, coloquei o mesmo exercício para vocês entenderem direitinho a questão da vírgula deslocando. De novo. Aqui, como eu multipliquei, a vírgula deslocou o 8, porque é o número que está à direita. Aqui, quando eu dividi, a vírgula deslocou quem? Pulou o 6, porque a minha vírgula tem que andar para a área esquerda. Então, é isso que a gente vai fazer na hora de resolver uma multiplicação ou uma divisão. Vamos aqui para o terceiro exemplo. Eu tenho 0,77 vezes 100. O 100 agora tem dois zeros. Então, a vírgula do meu número tem que deslocar dois números. Então, aqui, ela vai para a direita, ela tem que pular um, dois números. Quando ela vem daqui e pula um, sete, depois pula o outro, a vírgula fica aqui no finalzinho. Mas a gente já sabe que a vírgula no final eu posso tirar, porque a minha resposta fica 77. De lá, eu vou deslocar dois números. De novo, dois números por quê? Porque o 100 tem dois zeros. Mas para onde agora eu tenho que olhar os números? Eu tenho que olhar para a esquerda. Então, aqui, eu vou deslocar quem? Para a esquerda, quem eu tenho? Eu tenho um zero. Michela, mas como eu vou resolver agora? Porque eu preciso deslocar dois números, mas eu só tenho um zero aqui para a esquerda. O que a gente vai fazer? Lembra aqui, quando eu não tinha número, o que a gente colocou? O zero. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso pular dois números para a esquerda. Então, eu vou completar com um zero de cá. Essa vírgula agora vai deslocar esse zero, vai deslocar para esse zero aqui, vai ficar de cá. Aqui ela vai embora e eu fico com um zero antes. Olha o que vai ficar. 0,0077. Esse é o resultado. 0,0077. Esse foi o terceiro exemplo. Agora eu tenho um número inteiro. Eu tenho cinco vezes o mil. Aqui de novo eu tenho um número natural, que é o cinco vezes o mil. Lembra que eu falei que quando é um número natural, basta a gente acrescentar os zeros? Então, o mil tem três zeros. Um, dois, três. Então, cinco vezes o mil vai ficar o cinco. Com três zeros do mil, fica cinco mil. Agora, quando eu preciso dividir esse número, como vai ficar? Deixa eu apagar aqui. porque agora eu não tenho zeros para tirar. Lembra que aqui a gente tirou o zero, mas o cinco não tem nenhum zero para tirar. E como eu tenho mil, eu precisaria tirar três zeros. Como eu não tenho zeros, eu vou ter que andar com a vírgula. E onde está a vírgula do cinco? Lembra? Lê o número, a vírgula está lá. Então, eu tenho cinco. Então, é cinco vírgula. Eu preciso deslocar para a esquerda, então, eu preciso voltar três números. O cinco eu já tenho. Mas eu preciso de outro número aqui e outro número aqui só para voltar com a vírgula. Então, vai ficar com zero e outro zero. Agora, quando essa vírgula voltar, daqui um, dois, três. O número não começa com vírgula e eu preciso acrescentar um zero. Então, vai ficar o quê? zero vírgula, zero, zero, cinco. Esse é o resultado. Esse aqui é o nosso quarto exemplo. E para finalizar aqui, o último exemplo. Eu tenho 33 vezes 2, vezes 100. Tá? Aqui, o 100 tem dois zeros. Então, eu preciso deslocar para a direita dois números. Eu só tenho um número aqui, que é o 2. Deixa eu copiar de novo aqui para ficar melhor para a gente entender. Vou jogar um pouquinho. Então, se eu tenho que multiplicar por 100, essa vírgula tem que pular um, tem que pular dois números. Eu não tenho um número aqui. Eu vou completar com o zero. Quando eu pular os dois, a vírgula vem aqui para o final. Então, como vai ficar a resposta? 3.320. Esse é o resultado. E se eu estiver dividindo? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou me deslocar dois números. Só que aqui eu desloquei os dois números para a direita. Aqui eu vou deslocar dois números para a esquerda. Então, eu vou olhar esse 3 e esse 3. Quando eu volto dois números, ela vem parar aqui. Lembra? O número não começa com vírgula, acrescenta um zero. Então, vai ficar 0,332. Então, é dessa forma que a gente resolve. 1, a nossa vírgula vai deslocar os números que estão à direita. Se você não tem a quantidade necessária, você completa com os zeros. Lembrando sempre, gente, o número, se ele terminar com a vírgula, se a vírgula ficar no final, a gente não precisa dela. Eu posso eliminar. Mas, se a vírgula ficar aqui, lá no comecinho do número, eu falo começo e final do número, porque a gente lê o número da esquerda para a direita. Então, a gente começa daqui e vai terminar o número aqui do lado de cá, certo? Então, aqui é o começo e aqui o final do número. Então, se a vírgula está aqui no comecinho, eu não elimino. Eu preciso o quê? Acrescentar um zero, porque eu vou ter um número decimal. Então, eu preciso do zero aqui no começo. Então, é isso. Como eu falei para vocês, coloquei os mesmos números para vocês verem para onde está andando cada vírgula e a quantidade. Espero muito ter ajudado vocês, se vocês tenham gostado dessa aula. Multiplicação por 10, 100 mil ou divisão, a gente usa em muitos conteúdos aí. Então, é importante você saber, é importante você praticar. Se você gostou dessa aula, peço para você, deixa o seu like, comenta aí o Aprendi com Amor. Se você estiver procurando um outro conteúdo e não encontrou, coloque aí na pesquisa do YouTube o conteúdo seguido de Matemática com Amorim, que você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Outros conteúdos relacionados com multiplicação, divisão, número decimal, vou deixar tudo para vocês aqui na descrição. Então, não deixa de conferir, incluindo o link do nosso curso para você conferir depois. Estou te esperando, então, na próxima aula. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho